Oi, meu Samô, tudo bem com vocês? Meu Samô, tô limpando o meu quarto de noite. Então, tô com essas manias, já falei com vocês, né? Tô fazendo, dando uma geralzinha, eu já ia deitar. Eu já ia tomar banho, quer dizer, pra deitar. Aí eu falei assim, bom, o Toninho já tomou banho. Falei, bom, o Toninho já subiu, já tomou banhozinho dele. Agora eu vou subir, vou tomar meu banho, vou descansar. Mas eu falei, ah, não, com poeira aqui no meu quarto não dá. Vou dar uma limpezinha no meu quarto de noite. Resolvi dar uma limpezinha aqui. Ainda antes de eu tomar banho, quero ver se o Toninho me leva. Leva nós, né? Eu e vocês. Pra gente fazer um tour no bairro aqui agora à noite. O que vocês acham? Eu acho que vai ser uma coisa bem diferente que eu vou estar fazendo aí. Porque de dia eu já fiz. Eu já andei nos solares aqui de dia com vocês. Agora à noite vai ser bem bacana. Pra vocês verem como que aqui nos solares é tranquilo. O lugar é muito tranquilo. Muito bom. Aí eu queria. Me veio isso na cabeça. Eu ajeitando aqui, eu falei, hum, podia antes eu tomar banho? Eu dou um currinho lá. Aí eu vou vir lá. Com o Toninho, se ele quer. Ir com a gente lá na rua, aqui no seu lado, aqui em cima. Andar de noite. Porque chega a certa hora. Eu, por exemplo. Meio de semana, acabei meu serviço, chega a certa hora. E eu nem saio pra lá de fora. É costume, né? Meio de semana normal. Nem sair ali do portão pra fora de noite. Mas, hoje eu quero ver se eu saio pra levar vocês pra fazer um currinho. Eu vou acabar de limpar aqui. E antes de eu tomar banho, se ele decidir, a gente vai. Peguei meu produtinho lá de limpeza que eu gosto. Que dá cheirinho bom. Que não pode deixar de ter água sanitária, que eu amo. Na verdade, gente. Eu tô aqui com vocês. Aqui é mais poeira. Não vou dizer pra vocês que tá aquela sujeira aí. Pra não ficar no tá. Mas, mesmo assim, eu tô minha geralzinha. E esses dias, vocês sabem que eu dei lavada aqui do lado de fora. Com aquele jato de pressão de água, ela veio aqui fora, né? Agora eu tô dando uma passadinha de forma. Aqui, é... Já teve umas duas noites, mais ou menos, que nós dormimos aqui com janela aberta. Então, calor que tava. Duas noites calorosas. Nós dormimos com essa janela aberta. Então, eu falei. Bom, vou botar um alvejante, um negócio aqui no chão. Não tem problema que a gente vai dormir com a janela aberta. Porque não tá quente, tá calor. A noite não tá dando nem pra dormir com a coberta. É que eu boto essa aqui, ó. Essa ceirinha aqui. Porque se os gatos treparem em cima da minha cama, não suja o edredom nosso. Aí eu boto essa daqui só pra proteger dos gatos. Pronto. Já tá pronto aqui. Só que eu vou ter que pegar a passadinha de lixo lá. Levar o meu vidro de coisa lá pra baixo que eu trouxe. Vou pegar lá embaixo também, depois. Um caminho de poeira. Tá ajeitado. Vou desligar meu closet. Aqui a luz. Apagou. Fechou a porta. Porta de banheiro também. Eu vou fechar a porta. Porque o banheiro também... Sabe o que eu faço de manhã? O banheiro de manhã eu não sou boba. Eu já aproveito. Eu já dou a geralzinha nele. Ele já fica sempre limpinho. Não deixa bagunçada não. O banheiro é um troço que tem que tá limpando toda hora. Apaguei o banheiro. Eu vou tomar banho só depois. Essas roupas que vocês estão vendo no muro ali. Roupinha enxovalhada. Que eu tô em trabalho aí com obra de dia. Aí ele fala assim. Não é todo dia. Eu lavo a roupa. Hoje essa aí quase não sujou. Ele vai usar de novo amanhã pra fazer negócio de obra. Aí eu deixo ali. Boto um pano aqui na porta. Esse chão aqui que eu falei com vocês. Eu lavei esses dias. Tudo lavado esses dias. Com aquela máquina de pressão que meu sogro tem. E ele empresta pra gente. Lavamos isso tudo aqui. Lembra? No dia do quintal. Lavei isso tudo aqui. Caiu muita poeira. Agora não tem aquele poeireiro. Aquela ferraria. Não tem aqui mais. Pronto. Vamos descer então, meus amor. Vamos ver se a gente vai lá na rua. Já estamos aqui pro lado de fora. Eu falei com o Tony. Tony não vai ter claridade, não. Pelo menos a claridade no portão nosso aqui. Agora de noite tem. Aqui, Tony. Que bonitinha essa lâmpada aqui com as plantinhas. Vem cá pra você ver. Você viu? No vídeo. Olha aqui. Que bonitinho, meus amor. É a primeira vez que eu vejo a imagem aqui. A noite, aceso. Parece que é uma porta, né? Esse vidro aí com essa paredinha branca. Parece que é uma porta com a planta do lado. Gostei. Ali o Tony, de repente, vai ter que botar mais uma lâmpada ali do lado de lá. Gostei. Não sei. Não sei. Essa aqui é a parte da nossa casa de noite. Então, vamos ver. O Tony tá de pijama e o Tony veio aqui comigo. Vamos subir. Vou subir. Eu vou gravar no lugar mais claro, tá? Agora a gente vai subir a escada. Vou dar uma pausa e vou subir. Aí o Tony já tá aí de pijama. Olha aí. O Tony tá de pijama. Ué. Ué. Ih, gente. Ih. Ó. O Tony. Eu falei com o Tony. Fica aqui, Tony. Falei com o Tony. Tony, fica aí. Ele tá com frio. Eu vou descer até lá, onde tá a claridade, lá no rodo. Pra vocês verem. Nós estamos indo. Lembra quando eu falei com vocês que o Solaris é um lugar muito tranquilo, gente? Tá faltando alguma lâmpada num poste aqui. Olha lá. Câmera nossa, olha lá. Vou dar uma pausa aqui que tá escuro. Aqui, gente. Aqui é o rodo. Fica bonito também. Aqui é o rodo. Aqui é um lugar assim, ó. Aqui é tranquilo mesmo, gente. O pessoal que mora mais pra dentro, assim, eles colocam o carro estacionado aqui, ó. Aqui, às vezes, o ônibus. Quando não sobe lá, o ônibus manobra nesse pedaço aqui. É bem sossegado aí. Vamos, Tony, calimar? Vamos lá. Aqui a gente desce, ó. Tem uma Kombi manobrando. Nós estamos descendo. Vou dar uma pausa que aqui tá mais escuro. Ih, meus amores. Agora que eu tô descendo no lugar mais claro, que é perto dos armazéns. À noite. Ué! Vocês viram como é que é sossegado aí? Os solares? À noite. Aqui tem uma quitandinha. Tá no escuro. Agora que já fechou. Tem banana. Tem as coisas. Aqui tem um lugar, gente, que tem muita cana. Ali, ó. Pé de cana na praça ali. O pessoal respeita bem. Olha que bonitinho. Vamos supor, aqui é o bairro Solares. Aqui praticamente é o centro do Solares, né, banho? Porque é o lugar que tem a praça. Todo lugar, assim, todo bairrozinho tem um lugar que é o centro. É onde tem a praça. Aqui não é a praça. Aqui é a quadra. Quadra de futebol. O Tonho jogava muita bola aqui. Cuidado aí, Tonho, com o carro aí. Hein? O Tonho jogava muita bola nessa quadra. Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco de noite. Como é que é, ó. O Tonho jogava muita bola aqui. Olha como é que é bonito. Eles iluminaram, botaram lâmpada grande. Então aqui praticamente é o centro do Solares 2. Solares 2. Aqui que fica a casa em volta. Olha, tem uma pracinha pequenininha, um parquinho das crianças ali em frente à crechezinha. Comércio bom. Aqui tem de tudo, um bocado. Comércio. Só ali, ó. Tem um armazém lá embaixo. Ali pra frente tem um bar. Aqui pra cá tem outro armazém, ó. Que é da Cristiane e do Jandes. Tem de tudo, um pouco. Tem até lugar pra você sacar dinheiro. Tipo um banco. Um banco de bairro, né? O Tonho tá ali na esquina. Não quer descer mais. Mas aqui dá pra você já ver bastante coisa aí. Porque o lugar mais movimentado é esse aqui mesmo à noite, ó. O lugar mais movimentado é por aqui, ó. Olha essa soqueira de cana aqui, ó. Essa cana aqui é cana caiana. Ela é muito boa. De noite não dá pra ver direito, não. Eu vou até mais embaixo um bocadinho. Vou até mais embaixo um bocadinho. Ali na frente, ali tem um prédio, ó. Tem as casas aqui, ó. Tudo em volta. Aí, viu? A noite, um pouquinho. Da noite do Solares, aqui um tour. A igreja católica ali, naquela parte amarela. Na verdade, eu queria mesmo era dar a volta ali. Mas eu não gosto de ficar andando perto, assim, de bar de noite. Vem cá. Pai não quer vim cá, não. Pai não quer descer mais. Não quer estar de pijama também pra ele descer. É que eu queria dar a volta ali, mas tem muita gente no bar. Não vou lá, não. Tá dando pra vocês verem? Que maravilha. Agora eu vou subir que eu vou mostrar pra vocês as igrejas que tem aqui. Eu já passei perto de ontem, tá fechada. Tá no escuro. Tá? A igreja Batista, da pastora. A igreja que a pastora Mara prega, que foi ela. Consagrou o nosso casamento também. É aqui em cima. Subindo eu vou mostrar. Eu tô aí lá na esquina. Agora nós estamos subindo, tá? Gente, nós subimos, a igreja acabou de fechar. A igreja é aqui, ó. A igreja Batista. Sei lá, ó. Onde o homem tá entrando. A igreja Batista. Agora nós estamos subindo no nosso estado. O Tonho já tá subindo. O Tonho já tá subindo já. E eu já vou subindo atrás. Em casa eu converso mais com vocês. Pronto, meus amores. A gente tá chegando. O lugar mais claro é aqui em casa mesmo, Tonho. E lá na quadra. O lugar mais clarinho à noite é lá na quadra e aqui. Falei com o Tonho. Que eu gostei. A hora que eu saí aqui fora, que eu gostei desse pedaço aqui. Tonho do céu. Vai ali que eu vou tirar uma foto sua, Tonho. Ficou tão bonito esse pedaço ali que eu não sabia. Que de noite ficava bonito. Parece uma porta. Eu vou tirar foto do Tonho ali, meus amores. Chegamos já, tá? Já chegamos em casa. Então, lâmpada é aqui. Lâmpada é ali em cima, ó. Tá vendo? Lâmpada é lá em cima. Tira uma foto do Tonho aqui. Vou fazer pro Tonho pra ele fazer uma pose. Anda, Tonho. Faz a pose. Faz a pose direito, Tonho. Pra tirar foto. Bobo. O meu amor, é bobo. Meu amor, tô... Ah, Tonho, para de bobeira. O Tonho é bicho. Ele tá fazendo gracinha pra vocês, meus amores. Tá fazendo gracinha. Agora vamos mandar... Faz a pose. Pronto. Agora eu vou tirar foto dele, então. Pode passar pra dentro, hein? Dentou a vitotinha pra ficar mexendo nas plantas aqui. A gente acabou de entrar aqui, gente. Falei com o Tonho pra dar uma olhada ali, uma revirada ali na planta, pra ver se eles não mexeram nas plantas ali, ó. Não mexeu, não. Não mexeu, não. Porque se deixar, eles vêm, o gato vem. Se a gente deixar na churrasqueira, eu não deixo aqui. Ele sobe por aqui assim, já derrubou várias vezes vaso de planta daqui, puxão. Aí eles vão lá pro canto lá. Aí o Tonho foi ali, revisou direitinho. Gente, eu vou aproveitar, vou mostrar pra vocês as bananas. Banana. Banana, que a gente foi na roça e pegou. Olha aí. Aí começa a gente, vai mandar pra mãe do Tonho, vai mandar pra algumas pessoas. Tá? Não é um monte não, porque verão as crianças vêm pra cá e gastam bastante. Quando as crianças vêm também, se quiser pode levar. Então tá aí. Eu não sei se eu tinha mostrado as bananas. Pronto, agora nós vamos entrar, gente. E pode ir, não tá, Betô? Eu já tô te vendo. Totinha também, pode sair daí. Eu já tô te vendo. Hã? Onde a tua enxama eles aí dentro? Eu tô te vendo. Onde você tá, Tô? Tá na janela. Não tá nada, tá no portão. Tá do lado de fora desse portão ali de tela. Já te vi, bobo. Ali. Já te vi já, no meio das plantas aí. E os gatos tá aqui assustados, querendo ver da onde que você tá falando, tá? Eu tô te vendo. Ó, todinha. É todinha linda da coisa. Já é tarde, gente. Nós fomos lá na quadra. Nós fomos lá na quadra, mas não é cedo mais. Não vou enganar vocês, não. Tome. Ele tá assustando o Totinho, tá? Aí, como é que ele tá? Ele sabe que é você, por isso que ele tá aí, ó. Anda, passa pra cá pra botar isso pra dentro. Vou colocar isso pra dentro. Agora, que eu já fiz o turno lá embaixo pra vocês. Agora sim. Agora eu vou tomar um banho. O Totinho já tomou banho, já botou até pijama. Eu não. Eu vou tomar banho agora. Totinho, olha lá. Começou a farra lá. Ainda bem que vocês viram a farra ali, ó. Pra depois não pensar que a gente tá brincando com os bichinhos. Olha lá. Começou a farra. Uma farraiada. Vamos entrar, então, gente. Já boto pra dentro. Isso aqui é o lixo que tá, hein? Vai ter que levar esse lixo pra fora. Pronto. Chegamos.